Olá pessoal do canal aqui no YouTube, hoje eu estou trazendo para vocês aqui mais uma novidade que chegou aqui na nossa loja, que é esse REC, aliás, esse painel autêntico, é um painel autêntico, muito bacana, certo? A gente já pode observar que ele todo possui esses detalhes juntados, é no painel todo, dando um toque bem charmoso nessa peça. A gente observa também que possui essa prateleira aqui na parte superior, certo? Você pode estar aqui ó, conforme vocês podem ver no vídeo, pode estar decorando, pode estar arrumando, deixando seus objetos aí bem arrumadinhos. Um detalhe que me chamou bastante atenção foi os puxadores, né? Os puxadores são os puxadores aqui bem charmosos, certo? Bem bacana, possui esse sistema aqui ó, de pistões a gás, que ajuda muito na hora de abrir e fechar, certo? Absorvendo o impacto na hora de abrir e na hora de fechar esse produto, certo? Bem bacana, são duas portinhas com espaço interno bem interessante, lembrando que ele possui também um passador de fio, certo? Que ajuda muito na hora de organizar aí, né? Os seus objetos eletrônicos. Esse aqui é o painel autêntico, muito bacana e é uma novidade que chegou na nossa loja. Se ficou alguma dúvida em relação às medidas e às cores, eu peço para que vocês entrem em contato com a nossa equipe no WhatsApp. Tamo junto e até o próximo vídeo.